o salve rapaziada seja bem-vindo a mais um videozinho aqui no meu canal do youtube estamos aqui no gta 5 zerando gta 5 modo história dele né vamos fazer uma missão com o michael agora aqui quase deu ruim o maluco está na minha frente aqui olha esse carrão rosa aqui doido caraca vou pegar esse carro aqui mano isso aqui é doideira em do nadão já isso aqui eu vou guardar na garagem dele eu vou guardar na garagem dele e aí e aí e aí o e aí e aí e aí e aí o carro jato nado é só trocar essa cor dele nessa cor que tá paia primeira vez que eu venho na noite santa em no modo história se eu não me engano só vim porque já tá turnado você tem algum bicho com os balas ou algo? é essa rua legal? ah quem importa Bom que ele já está todo tunado né, preciso gastar Ok, deixa a baia não mesmo hein Quero baia não, chamando a atenção Você só caiu 0 a 60 por 0.8 segundos Eles não tiram isso Ficando com tudo que eu tenho direito hein rapaziada Como é o primeiro carro que eu estou tunando aqui Deixei bem visível lá dentro mesmo É isso cara Primeiro carro que tunei Gastar o dinheiro que a gente fez o golpe né Caraca, gastei acho que uns 60 mil Não é o melhor, mas é o que temos no momento né Como é o que temos no momento né Ela não vai Eu tenho que ficar em um lugar onde ela me faces Passei, eu acho. Ei, Trace, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Você roubou a minha vida! Eu fiz? Eu pensei que eu já roubou a sua vida. O que é isso? Você sabe o que mal eu queria? Famer ou mal é uma oportunidade incrível! Você é uma garota que realmente é! Você vai acabar com isso. Você vai ver? Eu te fiz um favor. Nunca! Eu te odeio! Cora, eu estou em casa. O que é isso? Deixa eu salvar, né? Vambora, vambora, vambora! Vamos fazer a missão agora. Vamos fazer a missão agora. Vambora! Vai! Vambora, vambora! Vambora! Vamos fazer isso. Vambora! Vamos fazer isso! Vamos fazer isso! Vamos fazer isso! Vambora, vambora! Vamos fazer isso! O que é isso? Ah, ave maria, tá de palhaçada. O cara bateu no meu carro, acabei de pintar. O cara bateu no meu carro, acabei de pintar. O cara bateu no meu carro, acabei de pintar. O cara bateu no meu carro, acabei de pintar. O cara bateu no meu carro, acabei de pintar. O cara bateu no meu carro, acabei de pintar. O cara bateu no meu carro, acabei de pintar. O cara bateu no meu carro, acabei de pintar. Ah, essa aqui é aquela missão lá que tem que achar o cara. O cara bateu no meu carro, acabei de pintar. Nós precisamos de você verificar o corpo. Como que eu vou entrar aqui? Você jogou morto antes, não? Caraca, velho. O que temos? John Doe, jovem branco, morto, em seus últimos 40 anos Possible coroner Vamos dar uma olhada Os fatos que estão em suas mãos e o abdômen, sugerem uma fonte para burgueres Provavelmente vamos encontrar um no seu sangue Ainda no seu wrapper A próxima vez que eu quero escutar um pack de Redwoods Vê as capilarias Jesus! Volta do morto, m**** Cuta! Vá, dele! Provagarar! Sendida maluco! Vai... J вся saiba no outro quarto Ou reinado carried out there! Vamos lá Isso não parece certo Eu acho que ela não pode julgar um corpo por sua pedaço Eu encontrei a pedaço, Ferdinand Caramoff Está naquela grande garota nele Definitivamente não seu cara Ok, a agência tem os pedaços baixos no lockdown para evitar uma luta Eu tenho um cara que pode cortar o poder para lhe dar alguma ajuda Mas você terá que ir para cima se você vai sair Você, desculpa! Eu não sei o que está acontecendo aqui, mas eu quero sair Eu não sei o que está acontecendo aqui, mas eu quero sair Agente, desculpa! Faz esse problema iria! O que está acontecendo? Todos... Entra o cara a água Vem, usamos, usamos,ится Oxidei dagir Ю Mãe... Confira-me! Não estou interessado na verdade! É tudo uma grande comparação! Eu tenho... Estamos em direção de governo! Espere! Olha o cara aqui! É pra cima, cara! Tem que subir! Tem que subir mais? Caraca, mano! Ah, aqui é cria de valorante, rapaz! Aqui nós inserta tudo as balas! Não sei o que está acontecendo aqui, mas eu quero sair! Vamos lá! Opa, tem vida! Tem que ir daqui até em verdinho, eu acho! Calma aí! Vou lá! Tem mais um cara aqui, eu acho! Vai! Tô! Tô na janela, e aí? E aí, cara! Tô na janela! Ah tá, tive que quebrar Caraca, fiz um estrago ali, mano O cara não tem saída Ah, do fuga das polícias, não dizer até RP, não vou dar desses polícia de jogo historinha Tá de sacanagem Tomara que não entra aqui dentro só Você é louco, fio Não entra, não entra, não entra Ih, entrou Achou, achou, ah tá de sacanagem Pô, sacanagem cara, tava quase já Tá de brincadeira Ah tá de sacanagem Nossa, não está, não está. e agora vai dar fuga não é possível e a tá de brincadeira que o policial entrou no estacionamento a mentira do caramba em e aí é mentira boa boa e aí não tá de brincadeira bate no carro da polícia cara já tinha despistado a polícia velho e aí a dave a hell was that you know how many spooks I just ran into I'm sorry they're not nice people if that's a consolation what's going on there's a big target out there something in the shadows the data algorithms are reading off the charts whoever finds it the bureau or the agency is gonna get a big bump in funding like I care about your funding I'm out Dave you're not I need you to meet my boss will be downtown in the plaza between the FIB and the IAA buildings the IAA building you fucking kidding me after the span I just had with those agency men relax they won't be looking there they never expect an inside job e aí tem mais alguma coisa para fazer e para os campos de petróleo e então vamos e aí 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 Nós fizemos um negócio há muito tempo, não foi bem como era, o outro cara foi morto, então eu tive que ir para um programa informal de proteção de proteção. Ele me ajudou, eu não revelava os segredos dele, e tudo foi legal. Problems começaram quando, recentemente, eu me tornei unretiredo. Eu quero dizer, ele aparece, começa a me chamar de favoritos, me dizem coisas, eu quero dizer, olha, Franklin, eu estou trabalhando para os fãs. Oh, fã, mano. Oh, fã, mano, sim, e isso não é mesmo a pior parte. Eu nunca te digo sobre o Trevor? Mano, eu acho que sim. Bom, se você só pensa assim, eu não estou sendo completamente honesto. Ele é... eu não sei... Eu estou indo na terra, isso é o que ele é. Bem, vamos cair esse fãs. Oh, sim, boa sorte com isso. Fãs. Eu quero dizer, Trevor e eu temos uma história. Complicada, fãs histórias. Olha, eu fiz muitas coisas que eu não me orgulho. Caraca, mano, o treino está louco, hein. Caraca, o treino está louco. Você sabe, eu tento jogar em ambos os lados. Você sabe, até eu encontrar um caminho fora dessa fãs. Tudo bem, cara, olha, você me ajuda. O jeito que eu vejo, cara, o menos o que eu posso fazer é te ajudar. É uma sentença de morte, Franklin. Cara, eu não estou tentando ouvir toda essa fãs, cara. Cara, mano, o treino está louco, hein. Fio. Como eu te disse, eu sou um treino terrível. Eu vou encontrar algo para você. Grande. Agora, vamos. Você deve sair. Tudo bem, cara. Eu estou com você. Eu estou com você. Você está doido. Missãozinha é cumprida. Rapaziada, é isso aí. Vou finalizar esse vídeo por aqui. Vou pedir para você deixar o like, se inscrever no canal e compartilhar para aquele amigo seus que curte e assistiu o videozinho de GTAzinho modo história. Fechou, rapaziada? É isso aí. É nóis. Tamo junto. Valeu e fui. Tchau, tchau.